Música Começou mais uma edição do podcast Carneiro e Mafuz aqui no 1,2 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick e estou com a dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Mas, claro, antes de a gente começar esse programa, deixo aquele convite para você se inscrever aqui no canal do YouTube do 1,2 Esportes. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, faça o programa com a gente. E também, não se esqueça, clica ali no sininho, ativa as notificações, porque aí, quando tem programa novo, você vai ser avisado e vai lá poder assistir na hora que o programa é lançado. Amigos, nessa semana temos dois programas. Não tivemos programa semana passada, mas nessa semana a gente compensa com duas edições do Carneiro e Mafuz, nessa segunda e depois na quinta-feira. E vou dizer para vocês, acho que foi bom, porque acumulou um monte de assunto para a gente falar, tem muita coisa para a gente comentar, tem mudança total no Curitiba, tem o Atlético que voltou a vencer, mas ainda não convence. Tem título do Paraná, então a gente vai falar de muita coisa aqui nessa edição. Vamos começar com o Curitiba, que voltou a vencer, tem uma dependência do Ronier absurda, mas anunciou um novo técnico, Jorginho. O que vocês acham dessa mudança? O Jorginho já foi técnico do Curitiba em 2019, quando conseguiu acesso. Depois, em 2020, ele não foi bem, saiu. Quando voltou, ele não ficou imediatamente no acesso, ele voltou ao Curitiba e depois, agora ele volta com um contexto totalmente diferente, com o SAF. E aí, o que vocês acreditam que vai acontecer? Fernando, eu acho que o Curitiba está em transe. O Curitiba tem problemas mais fora do que dentro de campo, porque dentro de campo, bem ou mal, voltou a vencer. Mas eu acho que nós precisamos ordenar um pouco diferente o processo de análise do Curitiba. Por exemplo, Curitiba tem uma crise política, com ex-presidentes, conselheiros se manifestando e exigindo e questionando o conhecimento mais profundo do contrato firmado com o grupo de empreendedores Tricorp. Eu acho isso um absurdo, é um questionamento fora de propósito, porque quando foi firmado o contrato, o contrato estava lá, à disposição dos sócios e dos conselheiros, como confirmou o ex-presidente Wilson Ribeiro de Andrade. E, Carneiro, tem que lembrar que teve aprovação dos sócios, aprovação do conselho maciça. Sim, mas veja bem, este é um aspecto. O outro aspecto, Curitiba perdeu o Paulo Autori e contratou hoje um novo. O novo CEO, não é função do Autori, que é o Gabriel Lima, que foi CEO do Cruzeiro, trabalhou junto com o Paulo André, inclusive, no Cruzeiro. Tinha sido oferecido pelo Paulo André ao Atlético, o Atlético não aceitou. Então, você veja, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E tem o Jorginho, que é um técnico, eu diria o Jorginho diferenciado, ele é muito inteligente, é muito preparado. Como jogador, nem se pode falar. Excelente, mas ele se sai muito bem nas exposições que ele faz na mídia. E, finalmente, nós temos o problema técnico. Então, eu acho que é muito assunto, não é, Mafúcio? Pois é, eu acho que o mais importante é a questão política. Eu também acho. Mais questão. O que você achou disso? Eu achei o seguinte, eu achei um absurdo. Eu conversei com um dos integrantes do famoso almoço no Lavarene. Ele me explicou o que é. É exatamente essa ideia. Tudo começou com o Jacó Amel. Negócio no Curitiba que o Jacó Amel está metido, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. É incompetente, sempre foi incompetente. Sempre esteve ali querendo uma atração, um atrativo. Não dá certo. E o Giovanni, de repente, resolveu enfrentar esta situação, criar e incentivar esta situação, fazendo o pedido de exibição de documentos, que são os contratos, e que estão todos à disposição de qualquer sócio. Imagine conselheiro, ex-presidente, ex-presidente vitalício. Tem ex-presidente vitalício que está sendo excluído, que não paga ex-dirigente. Conselheiro vitalício que está sendo excluído, que não tem dinheiro para pagar a mensalidade. Foi pedir para a SAF, para não ser excluído. Olha só onde está o Curitiba. Agora, essa documentação, se dentro do ponto de vista jurídico, isso é questão de análise jurídica. O Giovanni entende que há excessos contra o Curitiba. Isso pode ser questionado, é um direito que ele tem. Agora, não pode criar um caso como foi criado, apenas para efeito de exibição do documento, se o documento está à disposição dentro da sede do Curitiba. Você acha que isso aí foi um efeito pirotécnico? Não, é um desespero com a perspectiva do time para uma terceira divisão. Se o time estivesse ali disputando uma vaga para a Série A, não teria nada acontecido. É só essa expectativa negativa de um time ir para a terceira divisão. Senão, ninguém iria se preocupar com nada. Eu acho que o Wilson Ribeiro de Andrade expôs bem na sua manifestação oficial. E a Tricorp, evidentemente, ela tem o máximo interesse em que as coisas fiquem bem claras, porque ela tem um contrato de 10 anos que pode ser renovado. Não 10 anos, não. 50 anos. Não, não tem prazo. Esse contrato não tem prazo. Mas a largada são 10 anos. São 10 anos pra colocar um investimento. Exato. Essas etapas do CT, da reforma do estádio, etc. Muito bem. Agora vamos entrar na parte do gestor do futebol. Então, esse senhor que foi contratado, ele vai substituir quem? Carlos Amodeu. Ele entra no lugar do... Então, ele é administrativo. Ele é administrativo. Ele é administrativo. Só parte administrativo. Na bola fica aquele Thomas. William Thomas. E pode escrever. Vai ser a próxima vítima. Como é o nome dele? William Thomas? Esse que entrou. O Gabriel Lima. É a próxima vítima. Porque o time vai voltar a perder e a torcida vai começar. Mas você vai ver, senão... Mas é que o Amodeu não dava muita bola pra torcida. Então, vamos lá. Alô, Gabriel? Não brigue com a torcida. Vai lá. Chame os rapazes da torcida lá. É um absurdo. Um coquetel. É um absurdo. Nesse ponto, tem que tirar o chapéu pro Mário Sérgio Petrari. Torcida organizada não manda no Atlético. A saída do Amodeu e a entrada do Gabriel Lima foi uma tentativa de pacificação com a torcida. Mas você veja como o Curitiba... E a alta destruição do Curitiba, no aspecto moral, vai ocorrer logo com a volta do Alec Fimanga. O Curitiba está numa situação tão delicada que, por causa do Alec Fimanga, caíram os dois. O Amodeu e o... E o Alto Ori. E o Alto Ori. Que pediu pra sair. E esse Alec Fimanga, ele vai acabar com a imagem esportiva do coxo. Claro que vai. Porque é um elemento que não deveria ser reconduzido ao grupo de jogadores pelo seu passado recente. Porque tudo que ele fizer em campo vai ter mil oclinho em cima dele. É uma situação muito difícil. Agora vamos entrar, então, no time. O Curitiba não jogou muito bem, mas é um adversário limitado, a Chapecoense. E venceu. Agora venceu com um gol maravilhoso do Ronier. Mas é bom o jogador, né? Que jogador, né? Sim. O Curitiba está com esse menino, precisa cultivar bem ele. O Curitiba precisaria contratar mais um meia para tentar dar mais apoio a esse pessoal que está correndo bastante, né? O Matheus Frizo, o Robson. Eu vejo um esforço dos jogadores. Eu acho que os jogadores sentiram realmente o respeito que eles devem ter pelo sentimento da torcida. E caiu pela metade o público presente nos jogos médios do Curitiba, né? O que demonstra a irritação, a contrariedade e até um certo sofrimento da torcida. Falta de empolgação com o time, né? É sintomático, né? Essa falta de empolgação com o time, a torcida deixou de ir para o estádio, né? Mas assim, com o elenco que o Curitiba tem agora, o que o Jorginho pode fazer? Chegaram alguns jogadores... É, mas ele tem uma bíblia que é fatal. Ele vai de bíblia para o viciário. Ele é aquele motivador, né? Não, motivador com a bíblia. Religioso. Sim, religioso. Ele é religioso. É um técnico fundamentalista. Ele foi... Não, fundamentalista não é. Ele foi um dos fundadores de atleta de Cristo. Não, mas o fundamentalismo não é só islâmico. Ele é das pessoas que têm fundamentos religiosos. Aliás, foi lamentável, né? Desculpe a minha ignorância, né, Canerico? Não, desculpe a ignorância do macaco, né? Eu só queria entender aquela brincadeira de mau gosto que fizeram com a Santa Ceia, né? Na abertura das Olimpíadas em Paris. Pegou muito mal. Houve uma reação dos religiosos e, ao mesmo tempo, que a abertura medíocre, né? Eu achei maravilhosa. Não, ridículo. O problema da televisão. Eu não queria falar da Olimpíada. Se a Olimpíada é esporte, tem que ser no estádio. Mas eles barquinhos passando com aquela turma pulando. Espetacular. Tá, vou voltar. Espetacular. Que salvou fora a fumaça do Paranacu. Não. Tá. O Curitiba contratou até agora. Eric Castilho, atacante do Vitória. Júnior Brumado, que estava na Dinamarca. Atacante também. E o Jorginho. Só isso, por enquanto. O que o Jorginho pode fazer com esse elenco pra melhorar? A gente vai colocar na tela, daqui a pouquinho, a tabela de classificação. A situação do Curitiba não é nada fácil. Tá louco. Tá 10 pontos do líder do Santos. Vou pedir pra lá colocar já a tabela da Série B, por favor. Mas o projeto do Curitiba esse ano é não cair pra terceira divisão. Olha lá. Mas assim, é muito pouco. O Fernando, é preciso ter uma conscientização. Os coxas precisam se conscientizar de que a SAF foi criada pra fazer, recuperar tudo no Curitiba. Tudo. O Curitiba estava sem... Quando a SAF assumiu, o Curitiba não tinha nem sistema de informática. Era um absurdo. A SAF fez tudo. Então tem que ter paciência pra recuperar. Seria diferente um investidor entrar no Atlético que pega tudo pronto. Pega a estrutura mais nobre do futebol brasileiro que é do Clube Atlético Paranaense. Todos os profissionais escolhidos pela Tricorp, o Arturo, a Modelo, também afundaria o Atlético. Eles foram muito infelizes nas escolhas. Só que no Atlético não colocariam isso. Mas tudo bem. O Atlético tem outro tipo de gestão. Agora, essa classificação é preocupante. O Curitiba está na segunda página. Olha, a segunda página está 23 pontos. Ele está muito próximo. Em 18 jogos. E, realmente, eu acho que o Curitiba subir pra Série A, eu acho muito difícil. Estamos iniciando o retorno? Ainda não. Tem, ó, 18 jogos, tá? Mais um jogo pra acabar o... É uma semana depois, né? Acho que os nossos representantes estão decepcionando. O operário também não vai bem. Ah, mas o operário, cara, pro tamanho que ele tem, pro investimento que ele tem, então foi uma campanha. Tudo bem, mas o operário teria que seguir as regras básicas da Série B, Série C, Série D. O que que é? Pra você subir. Você tem que ganhar em casa. Mas será que... Aproveitamento em casa é 80%. E o operário não está conseguindo. Até concordo com isso, mas o Curitiba fundou por isso. E o Curitiba fundou por isso. O projeto do operário é subir. É subir, sim. O operário tem pretensões de subir. E existe um projeto para ampliação do estádio, para 20 mil lugares. Não, o pessoal gestor do operário, liderado pelo Álvaro Góes, está realmente querendo subir. Ainda há tempo, tecnicamente falando. O Rafael Guanais faz um ótimo trabalho, mas a escolha dos jogadores não foi boa. Os jogadores são muito falhos, eles cometem muitos pênaltis infantis, eles têm uma mania de ser atlético, tomar gol nos acréscimos. Então, tudo isso é negativo. Ainda sobre o Curitiba, a vinda do Jorginho, no Curitiba ele foi bem, né? Olha, eu tenho os números do Jorginho aqui. Ele subiu. Em 2019, ele pegou o Curitiba em 15 jogos na reta final, 15 jogos, menos de um turno. Mas o time era melhor. 9 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 71% de aproveitamento. Depois, ele era gestão do Samir Namur. Ele não teve um acordo financeiro para permanecer. No ano seguinte, ele voltou, eu tenho a data aqui, ele voltou ao Curitiba depois em agosto. Ele ficou entre 26 de agosto e 27 de outubro. E aí, nessa outra passagem dele, ele não teve um aproveitamento bom. Foi apenas 33%, em 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Num outro nível, outra prateleira, que é a Série A. Agora, temos de novo uma Série B. Como o Mafuz disse, há um técnico aí que vai tentar fazer esse vestiário, se unir de uma maneira. É uma campanha de recuperação. Ele é o quinto técnico do ano? Vamos lembrar aqui. Começou com o Guto Ferreira. Guto Ferreira. Depois do Guto Ferreira, a gente teve o... Carlos Zago? Não, não, não. Foi ano passado. Guto Ferreira. Guto Ferreira. James Freitas. James Freitas, que foi interino. Depois do James Freitas, veio o Fábio Matias. Agora... É o quarto técnico. É o quarto técnico. Pois é, você veja, em sete meses, o quarto treinador não é bom indicativo. Segundo, até ele conhecer o elenco, que ele não conhece. Ele estava, inclusive, fora do país. Parece que foi campeão. Tailândia. Tailândia. Vamos ver aqui, o último time dele. É, eu e ele ia trabalhar na Tailândia. Ele estava no Buriram United. É da Tailândia, exatamente. Bom, então, o Jorginho vai levar um mês. Um mês, apesar de toda a tecnologia moderna, ver os jogadores e tal. Pode ficar assistindo todo dia, né? Os jogadores em movimentação. Mas vamos dar um mês para ele de tempo, de crédito. Mas a torcida não dá o mês. Mas a torcida, como dizia hoje, fica no cantinho dela. Mas é ela quem manda. Quem manda no Curitiba hoje é a torcida organizada. Bom, então vamos aguardar. Eu acho muito difícil, espinhoso, o trabalho, espinhosa, a missão para o Jorginho. E vocês acham que da maneira com que as coisas se desenrolaram no Curitiba, saída do Autuori, mudança do Amadeu, essa volta do Manga e pedida por parte da torcida. Não é todo mundo que quer o Manga de volta, mas alguma parte da torcida quer. Não, mas eu tenho opinião formada. Eu não abro mão. Eu também acho. E não é de hoje. E eu estava vendo minhas colunas anteriores. Eu sempre adotei essa posição. Mas vocês acham que ela vai acontecer? Vai acontecer. Lamentavelmente. Vai acontecer. Infelizmente vai acontecer. E vai dar o que nós estamos prevendo. Primeiro o lateral mal batido, primeiro o gol perdido. Primeiro o amarelo. Mas sem aquele uuuh, uuuh. Porque isso é natural. É intrínseco. Eles deveriam pegar o Aleph Manga e negociar para o exterior. De preferência mudando para Aleph Maracujá. Muito bem, muito bem. Então a gente encerra aqui o assunto Curitiba. Antes de falar do Atlético, vamos falar do Paraná então? Que é campeão. Torcedor do Paraná pode tirar o Curitiba. Pois é, mas terminou a festa, né? É, mas... Bonito, tudo muito bonito. É, mas na realidade do Paraná era isso hoje. Era isso, isso. A partir de agora a vida é outra. A vida é outra. Mas assim, eu achei muito bonita a atitude do Tcheco de mandar essa taça para a torcida ali. Colocar na mão dos torcedores. Nada mais justo. O que vocês acharam dessa cena? Eu tive contato com ex-presidentes do Paraná Clube. Ambos vitoriosos, o Darcy Piana e o Hernani Buchmann, né? E eles estavam muito felizes com o resultado e com, enfim, o trabalho realizado. Um resgate, né? Da torcida que resgatou o clube lá de baixo e recolocou no mercado graças a um trabalho de gestão, liderados pelo senhor Carlos... Werner. Werner. Está de parabéns. O Tcheco é muito competente. O elenco do Paraná é tecnicamente sofrível. É regular para baixo. O Rio Branco, tecnicamente, é melhor. Ganhou no tempo normal e deu um calor aqui na Vila Capanema. O Paraná foi feliz nos pênaltis. Eu mesmo torci para o Paraná. Queria ver aquela torcida fazer a festa que fez, mas eu acho que o Mafú tem razão. Agora vai cair a ficha. O Paraná tem aí esses cinco, seis meses, né? Para recuperar o clube. Que janeiro começa para valer daí. Exatamente. Tem um... Tem que tratar da recuperação judicial. que vai passar. Eu acho que é... Ou setembro. Setembro. 18 milhões, é isso? 18 milhões. Tem que fazer o depósito. E quem vai pagar essa... Não, aí que vem o detalhe. Tudo passa pelo Carlos Werner. Entendeu? É o único, hoje, dentro do Paraná, que tem condições. Eu não digo no sentido de pagar, mas de criar situações para que esta questão judicial seja satisfeita. Essa obrigação seja resolvida de uma forma ou de outra, mesmo postergando, ganhando um prazo. A verdade é que o Paraná vai dar solução, eu falo, porque eu tenho conhecimento pleno, em razão da minha atividade. E vai ter que dar uma solução e essa solução vai ser dada. Agora, também, paralelamente, tem que pensar no futebol para o ano que vem. Tem que pensar e o que se conversa aí nos bastidores é a venda da SAF, que teve a proposta que depois acabou, que não se concretizou, mas tem outros grupos interessados aí. Vocês acham que é a solução, juntar aí o Werner com a SAF? Não, o Werner não vai ser... Não, ele não vai comprar a SAF. Não vai participar. Mas ele pode movimentar essa transição. Exatamente, ele vai fazer isso. Essa transição para o Massa. Exatamente. É, mas é essa situação do Paraná. Agora, de imediato, não tem ninguém com uma proposta que sensibilize, inclusive a própria recuperação judicial. Tá certo. Fechamos o Paraná aí. Agora, a gente espera aí que as coisas se desenrolem da melhor maneira aí para a torcida paranista, que mereceu muito aí essa conquista da segunda divisão do Paranaense. E no Atlético? As coisas mudaram? Não mudaram? O Atlético passou na Sul-Americana, venceu o Cerro Portenho, não jogou bem de novo, jogou agora ontem, ganhou do Cuiabá também. Ontem foi triste. A minha visão, assim, é que falta muita coisa, o time ainda... Vamos falar do jogo de ontem e um pouquinho do jogo anterior que ele perdeu para o Bragantino, em Bragança Paulista. A Copa Sul-Americana, ele pegou um adversário fraco, o Cerro Portenho, e conseguiu se sair bem. O Atlético, quando pega adversários tecnicamente inferiores a ele, ele cresce e ele ganha. Ganhou do Vitória, do Atlético Goianense, e ontem. Só não ganhou do Bragantino, que é um time também do mesmo nível dele, talvez até inferior. E agora, adversário da Copa do Brasil. E agora, quarta-feira, tem Copa do Brasil, vamos ver. Mas, em relação ao jogo de ontem, propriamente dito, o Atlético, ele tem uma ilusão, no meu modo de entender, de que possui um grande elenco. Isso foi vendido pela diretoria, aos treinadores, e eles absorveram, menos o Cuca. O Cuca não aceitou, ele acha que o elenco não é tudo isso, pediu reforços, não foi atendido, explodiu com as falhas nos acréscimos, principalmente aquela do jogo do Corinthians, e saiu. Foi uma perda lamentável. Muito bem, esse atual treinador, ele comprou essa ideia. Tanto que ele está poupando os jogadores, ele está testando, está rodando o elenco, essa coisa toda. Ontem ele chegou, o cúmulo de colocar o Eric de ala direito, e o João Cruz estreou, né? Jogando com o Fernandinho. Estreou como titular, já tinha entrado alguns jogos. É, mas titular, fisicamente, o Fernandinho não está mais na plenitude. E o menino Zappelli, que jogou bem ontem, na parte individual, mas ele está completamente perdido. Ele está sem confiança, né? Não é, o atlete não tem um... Primeiro que não tem um 11 definido. Se você tem o time titular definido, é uma coisa. Segundo, esse time cria jogadas. O atlete não tem um meia armador. O atlete precisaria ter um meia. Um Gerson, um Adriano, o Cleberson, o Bruno Guimarães, entendeu? Um meia, um meia. Alex, do Curitiba, um meia. Só isso, ele não tem. O Christian não é, o Eric não é, o Coelho não é. Eles são pontas de lançar. Eles querem correr, eles querem chegar. O meia organizador, o que faria na partida de ontem, o Atlético ganharia de 5, 6 a 0, porque o Cuiabá é muito fraco. Então, o que o Atlético fazia? Pegava a bola, quando não recuava para o goleiro, que é outra insegurança. 40 bolas, no mínimo, foram recuadas para o Léo Link. Isso é um sinal péssimo. A defesa está completamente insegura. E tomou gol nos acréscimos de novo. Aí, o que acontecia? O Atlético ia para cima, uma boa trama, uma boa ação do Coelho, do Eric, do Fernandinho, do Zapelli e tal, só que, amigo, a bola bate na zaga e volta. E o tal do Diório estava perdido. Não é culpa dele, Diório. Porque ele é um atacante que está de costa. Ele é o pivô. Muito bem. O que aconteceu com o Atlético? Ele desperdiçou uma chance de ganhar facilmente porque não tem sistema de jogo. O Atlético não tem retenção de bola. O Atlético não tem a cadência do jogo. Essa é a palavra mágica. O Atlético não consegue cadenciar. É um time que é bum, 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 bum. E a zaga está ridícula. Ela está insegura, perdida, porque também... Aquele início do jogo... O que mexe... Nossa Senhora! Esse Kaique Rocha, no início do jogo, o... o Cuiabá criou duas, três chances de cara... O Atlético não tinha primeiro volante. Colocou o Gabriel no segundo tempo. O Atlético não tem primeiro volante. Então, se você não tem primeiro volante, você não tem proteção na zaga. Mas isso é o Beabá do futebol. Eu não sei como é que essa gente... É CEO... É como é centro de inteligência do CT do Caju. Olha, isso é centro de burrice. Porque não é possível o que fizeram ontem. Se o Cuiabá tivesse um pouquinho de capacidade, ele faria 3x0 no primeiro tempo. Mas tomou um gol aos 11. Daí se desestruturou um pouco. O time é limitado. Agora, o Leo Lincoln, ele devia ter ganho ontem o rádio, o motor rádio. Ele ficaria com a moto e dava o rádio para a mãe dele. Porque o que esse cara teve que trabalhar... Eu nunca vi um goleiro trabalhar tanto num jogo tecnicamente medíocre. E engraçado, né? Que o Cuejo, que foi tão criticado e tal... Está virando o meu ídolo. Está dando assistência. Pode falar o negócio. Está virando o meu ídolo. Com a triangulação do Zapelli com o Cuejo, que o Julimar fez gol. Aliás, esse Julimar melhorou muito também. Bom jogador. E outra, poupar o Mastriani. Até não pode se dar o lustre para poupar ninguém. Os bons têm que jogar, pois o Elenco é meia boca. Só carneiro, eu volto. Nós estamos falando isso. Você, principalmente, que conhece o futebol no aspecto tático, e eu conheço muito pouco. Mas nós estamos tocando nesse assunto... Três anos. Não, mas para sermos humildes, estamos tocando nesse assunto há cinco meses. Desde que o ano começou. Sim, mas eu que acionava o Filipão já. Pois é. No 1-2 e na Rádio CBN. Mas deixa eu só te falar, carneiro. O assinante do 1-2 não vai mudar. Não vai mudar. Se o atlético tivesse interesse de tentar fazer uns ajustes em eventual projeto que criasse, tivesse criado para o ano centenário, não criou, está no Deus dará, é tudo casuízo, ele não teria trazido um técnico... Sem experiência. Estagiário. Estagiário. Caiu no papo do Paulo André, o Mário Celso Petrália, outra vez, como tinha caído anterior, antigamente, ao ponto do técnico atual da seleção brasileira não ter conseguido ficar dentro do Clube Atlético Paranaense. Quer dizer, é tudo improviso o Atlético, e vai continuar. Vai continuar esse time. A sorte que aqueles 19 pontos que o Atlético tinha ganho com o Cuca, estão colocando o Atlético numa campanha até que razoável no aspecto matemático dentro do campeonato brasileiro. Mafuz, só uma coisinha. Deixa eu olhar agora aqui, a lista de reforços do Atlético agora nessa janela, zero. Nenhum. Zero. Até agora, ninguém. E não tem perspectiva que venha. A informação é que não virá. pode vir uma ou outra. Mas assim, para mudar a cara do elenco. Anunciaram um jogador aí da Turquia, TT. Mas não vê. Mas claro, mas não pode mesmo. 18 milhões por ano, 16 milhões por ano. Sorte do Atlético e o Panathinaik que fez uma proposta. A sorte do Atlético que era capaz de... O Petral, nesse aspecto, ele cuida. Mas cuida até demais. Ele tem a questão do patamar salarial do teto, ele mantém ali. Não, ele também não está errado. Agora, quando for gastar, tem que gastar certo e não gastar. E o que se gastou foi errado. O Mário Celso Petralha tem alma de contador. Ele vai nos números. Essa é uma boa definição. Exatamente. Claro, ele como empresário na empresa dele. Mas ele foi contador. Ele foi contador no início da carreira dele. Ele formou sem direito, mas nunca devolvou. Ele tem uma boa formação contábil, financeira. Então, ele tem essa noção. E eu acho isso muito positivo. O problema do Mário Celso Petralha é que ele se afastou das pessoas leais a ele que conheciam futebol. Estou falando até de executivos do próprio Atlético que foram marginalizados, como Antônio Carletto Sobrinho, por exemplo. E ele está ouvindo pessoas que não conhecem futebol, não torcem para o Atlético necessariamente e são muito fracos nas opções. Porque para arrumar esse time do Atlético não é difícil. Eu vou repetir a minha opinião já falada algumas vezes. O Atlético precisaria de um zagueiro para substituir o Thiago Heleno que é um bom zagueiro, merece todo o respeito, mas está já numa certa idade. Como o Fernandinho. O Fernandinho não dá mais para jogar os 90. Então precisaria um substituto para o Thiago Heleno no mesmo nível, um para o Fernandinho. Não vai chegar no mesmo nível? Nunca vai chegar, mas que se aproxime um pouco. E daí o Atlético teria que ter o tal do Meia, armador. São três contratações. Vamos quebrar o Galha com os mesmos alas, vamos acreditar no Coejo, no Canob, a nossa turma toda. O Zappelli tem muita habilidade, mas ele não conclui, porque falta orientação. Precisava de um técnico, o Caneiro. Exatamente. O Atlético não é muito difícil de arrumar. Se o Petralha contratasse esses reforços e tivesse gente capaz no comando técnico e na assessoria de futebol, é coisa para 20 dias dá para arrumar. Vocês acham que o Varini arruma? Não, não arruma. não adianta, Teimar, não é que ele não tenha capacidade, ele não tem ainda bagagem, experiência, não é por causa da idade, ele não tem ainda o, como é que se, a roupagem do treinador que se impõe. tem boa visão. O Varini, ele conhece o futebol. O problema dele é que ele quer estar bem com o elenco. Então, ele tem que rodar o elenco porque ali é uma panela. Isso é questão da idade dele. Aí que está, a panela exige isso. Vamos rodar, porque todo mundo é amigo. Amite e meio. Não é assim o futebol. Futebol, o treinador tem que chegar e pôr no quadro negro. O meu time é esse aqui, do goleiro ao ponto esquerdo. Os reservas imediatos são esses aqui. E ele não tem essa... Não tem, não tem roupa. Não tem esse poder. Roupa para fazer isso. Não tem esse poder, a personalidade, o histórico do treinador que o jogador respeita. Sabe o que vai salvar o Atlético? Se ele passar a próxima fase da Copa do Brasil, que não é difícil. O Bragantino não é tudo isso. E da Sul-Americana não é difícil. o Belgrano também, um time mediano. Exatamente. Porque no brasileiro, ele ficando na primeira página da classificação, a torcida fica meio quieta. O problema é se ele perder o calendário que a turma gosta. O torcedor gosta de ganhar. E para ganhar, está mais fácil ganhar na Copa do Brasil e na Sul-Americana do que no próprio brasileiro. Se bem que a rodada foi um horror. Foi ótima para o Flamengo. Vamos ver a tabela ali. Não, não. Se ele salvar o calendário para o ano que vem... É isso aí. Já, já. A famosa vaga na Sul-Americana na Libertador. Exato. Eu vou pedir isso. Porque agora já não dá mais para ir, para se iludir muito, que vai ganhar a Copa do Brasil, que vai ganhar a Sul-Americana. Pode até ir até a final, semifinal, mas perdeu o seu ano já praticamente. Olha, vamos ver a tabela da série ali. Veja como a rodada foi boa para o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos ainda. Tem um jogo a menos, ele ganhou. O Botafogo conseguiu perder no Cruzeiro. Aliás, falar em meia, lembra que eu falo do Matheus Oliveira? Matheus Pereira, né? Pereira ou Pereira? Pereira, acho que é. O que esse cara joga, o que ele organizou o time do Cruzeiro... Matheus Pereira. Pereira, então... É isso que o Atlético precisava. É tão difícil... Falei para vocês que o Cruzeiro é incomodado. E o Fortaleza, que está com o time redondinho. Também, de novo. E com o elenco que a gente viu alguns programas atrás o quanto o Fortaleza tinha gastado. E o Abel Ferreira virou o cuca aí. Ele xingou, né? Ele poupou os titulares, levou um totó do Vitória e agora ficou nervoso. Vem cá, falando de atleta, gente fala em criar situações para recuperar o clube. E essa história do Paulo Autori? Seria uma boa... Estava conversando com o Mário Celso. Seria um presente. O Paulo Autori é melhor que todos do CT do Caju juntos e todos os CEOs e a mãe do Badanha, tudo que estão cercando o Mário Celso Petralha. Pega o Paulo Autori que é meio caminho andado. Para recuperar. A gente vê, de vez em quando, é coisa mais rara, assim, né? O jogador sair de um rival para o outro. Existe mesmo essa possibilidade ou não? Existe a possibilidade. Mas vai estar em nível oficial ou nível de população? Não, em nível de conversas com o Petralha e tal. Mas, assim, o que vocês lembram, assim, de um dirigente sair para o outro, assim? Vocês lembram de um caso, assim? Teve o Lopes, que saiu do Curitiba para treinar o Atlético em 2005 na Libertadores. Minnelli. Rubens Minnelli foi técnico do Curitiba em 1998 e supervisor campeão pelo Atlético, por mim indicado, para salvar as bobagens que o Abel Braga estava fazendo. Isso é uma outra parte da história. Exatamente. Não, não. Vamos contar essa história. Mas dirigente para dirigente, vocês lembram? O Abel não sabia montar. Ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão e o atleta... E o Tuta quebrou o tornozeiro. Em 98. E o atleta só tinha uma maneira de ganhar o título dos coches. Aprender a Marcar o Curitiba. Que era um ótimo time. Sim. Aí teve um jantar no Business. E daí? Foi isso, não foi? Foi isso? Conta aí, Carnê. É, foi convocado um jantar pelo Mário Celso Petralha. Aí vamos lá. Admiradura era o presidente. E foi todos os atleticanos. Eu fui convidado para colaborar, dar uma opinião, etc. E eu fiquei ouvindo. Já queriam pôr o Paulo Miranda de lateral direito, o goleiro... Como é o... Era o Ricardo Pinto. O goleiro... O Ricardo Pinto. Não, o Flávio. O Flávio. O Flávio. O Pantera, que eu apelidei de Pantera. O Flávio tinha que ser centroavante no lugar do Tuta. E o Kelly tem que puxar para cá. O Ricardo Pinto já tinha saído. Para tentar ganhar o título. Como todo o futebol, eu mancho. Tinha uns 15, assim, só cornetada. E eu, tomando meu maltezinho, ouvindo. Até que falaram, falaram. Eu estava cansado, com um pouco de fome já. E disse, vamos conversar para valer? Vamos. Qual é a ideia? A ideia é trazer alguém para ser supervisor, para segurar o Abel, para não fazer as coisas que ele está fazendo. Os equívocos que ele está cometendo. Quem seria o nome? Rubens Minelli. Conhece o adversário? O Atlético ia decidir o título com o Curitiba, dali uma semana. Ele viria? Viria. Aí foi feito o contato, no outro dia chegou o Rubens Minelli. Só que eu pedi para o Minelli, não vá direto para o Atlético, vamos conversar antes. Aí eu peguei o Minelli, levei para almoçar, no escritório do Antônio Augusto Ortiz, para a Previdência do Sul, e daí eu expliquei para o Minelli, para a final, Caneiro, por que eu fui contratado? Ortiz é uma pessoa especial, torce para o Internacional de Porto Alegre, que é um grande corretor de... E conheceu o Minelli no Inter. Faz projetos sociais, uma pessoa extraordinária. Mas daí eu conversei com o Minelli, expliquei para ele, que o elenco era ótimo, era só uma questão de organizar o time, como sempre, né? O Minelli foi lá, não deu outra. O Atlético meteu, empatou de 1 a 1, o Curitiba empatou no finalzinho, com o Tostão, no Alto da Glória, 4 a 1 para o Atlético no Pinheirão, e 2 a 1 na terceira partida. Campeones. E no dia seguinte, mandaram o Minelli embora. E não pagaram. Não pagaram. Teve que entrar na justiça. Trabalhista. Olha... Atlético. Atlético. Eles pensam que a gente não sabe tudo. Mas o Alto Alegre é esse encaixe que talvez falte para o Varini aí, né? Claro, o Alto Alegre seria uma grande tacada, para tentar salvar o ano do centenário. E mais importante, não foi ele que trouxe o treinador. Sim. Vai dar certo. Não foi ele que trouxe o treinador. Porque ele tem um negócio, né? Se eu travo, eu vou sair junto, igual o Fábio Matias. Seria o momento importante para o Mário Celso arrumar uma situação benéfica para ele próprio. Isso, e para planejar a campanha dos 101 anos. se não der tempo. Tem que terminar primeiro o centenário, né, Carneiro? Ai, ai. Está certo, meus amigos. Com esse papo aí, a gente termina mais uma edição do Carneiro Mafuz. Na quinta-feira, está marcado o nosso encontro aqui. A gente volta... Agora eu vou te falar um negócio. A gente fica falando, às vezes, do Atlético. Aí eu lembrei outra vez que na vida do Curitiba voltou a atividade Jacó Amel. Aí é brincadeira. Está certo. Quinta-feira a gente está de volta aqui no YouTube do 1, 2 Esportes. Um abraço. Tchau, tchau.